Salve galerinha do YouTube e bem-vindos ao nosso canal, vamos continuar aqui trabalhando com assembler, assembler pro Z80, processador aí do ZX Spectrum, dos arcades jogos de máquina TRS80, tantos outros aí, Mega Drive, Master System, beleza? A gente ia falar sobre teorias, mas vamos fazer uma coisa um pouco mais prática, vamos misturar os dois, bom, criar aqui um novo documento, a gente vai colocar o nosso programa no endereço de memória a partir do número 30.000, tem um mapa de memória onde tem o espaço que a gente pode usar, os espaços que já são reservados pro sistema do Basic e pros periféricos aí das máquinas, nesse caso aqui a gente vai usar o 30.000, dessa vez a gente vai estar trabalhando com vetores, como fazer vetores aqui? Aqui vai ser do modo mais primitivo possível, deixar próximo aqui da linguagem de máquina, então eu vou pegar um endereço de memória, vou fazer esse endereço contar, então cada valor que eu aumentar vai ser um byte, cada byte desse seria o índice do nosso vetor, beleza? Eu vou colocar aqui por exemplo bx, vou dizer que é igual a 21.000, eu posso colocar igual, posso escrever eq, eu prefiro assim que fica mais chique, mas é a mesma coisa, bom, eu tenho 21.000, se eu colocar 21.000 e 1 é o próximo byte, seria a minha próxima posição do vetor, se eu colocar o 2 é a próxima, o 3 é a próxima e assim por diante. Eu vou fazer um exemplo aqui com o joguinho Tetris e eu vou criar aqui também a posição Y, o BY e vou colocar na posição 21.000 e 4, porque cada peça do Tetris tem 4 partes, então as 4 primeiras 0, 1, 2 e 3 já estão reservadas, né? Então a gente vai fazer a próxima a partir do 4, belezinha? Bom, a gente já viu como dar valores para essas posições de memória, eu passo a minha referência para o H1 e com parênteses eu inicializo a minha posição de memória com o valor que eu quero ali, vou colocar o número 10 por exemplo, 20, o que é o que a pessoa quiser aí, né? Beleza? Deixa eu apagar tudo aqui, a gente vai fazer do jeito diferente. Bom, vamos criar aqui um GameLoop para a gente manipular o nosso objeto, o jeito mais fácil aqui de a gente estar praticando e testando os nossos vetores, belezinha? Esse GameLoop aqui é incondicional, ele vai repetir de qualquer forma, mas também a gente tem um condicional, se eu colocar o Z aqui, eu vou fazer uma comparação com o registrador A, por exemplo, quando ele for 10, seria mais ou menos o seguinte, eu vou estar tirando 10 do meu registrador A, se o resultado for 0, o meu Z ali é ativado, aí ele vai chamar o loop, belezinha? É isso aí. E a gente tem também o não Z, quando não for 0, quando o valor de A não for igual ao valor da comparação, ele vai executar o loop, beleza? Beleza? Lembrando que a gente tem que incrementar o nosso A, senão ele vai ficar preso aqui para sempre, o valor vai ser sempre o mesmo. Agora sim, ele vai começar a contar. Joia? Bom, mas agora é só um loop normal. Aqui dentro do nosso loop, eu vou estar chamando a função que desenha o nosso objeto, chamar aqui de Tetris e vamos criar aqui essa label aqui embaixo. Já no começo, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar o registrador B com o valor 4, ele vai contar 4 vezes para cada uma das peças do nosso Tetris. Vou criar aqui um loop, TRS loop, o nome do pessoal que escolhe aí. E aqui eu vou pegar a referência, a primeira posição do meu bloco. Ok? Vou guardar essa referência aqui no HL. Essa posição de memória está reservada para esse objeto. Então, eu não posso usar ela. Ok? Só vou chamar ela para poder exibir o objeto na tela. Aqui eu vou passar a minha cor, como a gente fez no tutorial passado. Utilizando o HL. Ele vai jogar o zero lá dentro. E vai pintar o nosso objeto na cor preta. Finalizo aqui com o Return. E acho que já dá para testar. Vamos testar para ver. Bom, deixa eu comentar aqui, para ficar mais legalzinho. Criar peças. E vamos fazer um teste. Bacaninha. Exibiu ali o nosso quadradinho na cor preta. A gente já tinha feito isso antes. Vamos continuar. Bacana. Bom, agora eu vou pegar nossas posições X e Y. Primeiro o BX. Vou guardar ele dentro de DE. Um registrador de 16 bits. Tem que ser porque o endereço de memória é mais de 255. É 21 mil. Então, tem que ser um registrador duplo. Bom, mudei de ideia. Aqui eu vou passar os valores primeiro, só para a gente testar. Então, eu vou passar o BX para o HL. Vou passar o valor para o HL ali entre parênteses. Ok. Vou colocar o valor 4. Para a gente fazer um teste. Jóia. Aqui eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esse valor. Vou guardar no registrador A. É o número 4. Agora o A tem o número 4. E eu vou fazer... Ele está empurrando o quadradinho quatro vezes. Tudo aqui tem que ser manual. Vou colocar aqui o loop do BX. Fazer a comparação para ver se chegou a zero. O registrador A. Quando for zero, Ele vai pular para a label fora do nosso loop. Belezinha. Terminou aqui. Deixa eu criar aqui embaixo. O BAL Y. Aqui eu vou pintar o nosso objeto ali na cor preta. Finalizo com o return. Belezinha. Vou tirar aqui. Já está pintando lá embaixo. Agora vai ser o seguinte. Eu vou decrementar o A. Ele vai contar. Ele está recebendo 4. Ele vai virar 4. 3, 2, 1. Quando der zero, ele sai. Ok? Eu também vou ter que estar incrementando A posição do nosso quadradinho. Vou estar empurrando ele para frente. Belezinha. Incrementa. A direção ali do HL. Então, ele vai empurrar o quadradinho 4 vezes e vai sair. Mas para ele fazer essa repetição, eu vou fazer um pulo não condicional. Ele vai simplesmente ir lá para cima. Aí ele volta, vai lá para cima. Aí ele volta. Quando ele fizer isso 4 vezes, o A vai virar zero e ele sai. Belezinha. Sai ali pintando para a gente. Vamos testar para a gente ver. Leio no tutorial passado. Não vai dar para perceber muito, né? Mas ele andou ali. Andou 4 pontos para frente. Ok? A gente já tem um controle da posição X. com a nossa variável ali. Vamos transformar ela em vetor mais para frente. Bom, agora eu vou colocar a posição Y. A gente vai fazer devagarinho. Acho que assim a gente entende melhor. Então, agora BY vai passar para o HL. E eu vou passar o mesmo valor. Vou passar 4 também para o BY. Ok? A gente fez o X. Agora a gente vai fazer o Y aqui embaixo. Já está encaminhado. Vou pegar o DE. Ele está recebendo aqui o BX. Agora ele vai receber o BY. Ele está substituindo. Ok? A gente vai ter que aproveitar os registradores várias vezes. Porque a gente só tem eles. Bom, agora eu vou ler o que tem em DE. Vou passar para o A para poder a gente comparar. E vou aproveitar o DE de novo. Vou pegar o valor 32 e guardar dentro dele. Beleza? Para a gente poder empurrar o nosso quadradinho 32 sprites para frente. Ele vai acabar parando no mesmo lugar na linha de baixo. Porque a tela tem 32 colunas. Inicializado aqui os nossos registradores. Eu vou criar um loop para o Y também. Vou fazer uma contagem para ver se o A já contou ali 4 vezes. Se ele chegou a 0, a gente sai do laço. Vou chamar aqui de Endbox. Beleza? Pinta o objeto. E sai nossa função. Mas como a peça vai contar 4 vezes, eu vou ter que estar tirando o A de novo. Ok? Vai retornar 4 vezes. Eu vou estar adicionando para a posição do meu objeto 32 vezes. HL vai receber o DE, que é igual a 32. E eu mando ele repetir. Ele vai repetir aqui 4 vezes. Beleza? Joia! Todo mundo aqui começa aqui com 4. Eu vou passar isso para 0, para ficar bem no cantinho. Vamos testar para a gente ver. Joia! Todo mundo ali em 0, 0. Ok? E agora a posição X e a posição Y do nosso objeto. Bom, agora a gente vai fazer o sisteminha do vetor. Eu já vou remover tudo aqui. A gente vai inicializar com a função. Vou chamar ela aqui de Vector. Nome é o pessoal que escolhe. Sempre tomando cuidado com nomes já reservados, que já estão sendo usados. Esse aqui não está, então vamos. Eu vou criar aqui no fundo. Primeiro eu vou pegar as posições das minhas peças, que nem a gente faz no Tetris de costume. Vou chamar aqui de Pis, peças. E utilizando o nosso DataBlock aqui, Database, vamos formar aqui a nossa primeira peça. Vou fazer o I, que é o mais fácil. Todos em 1, para o X, 0, 1, 2 e 3, para o Y. Ou seja, vai ser uma barra na vertical. Vou chamar aqui de I, colocar aqui na ordem alfabética. Beleza. Isso aqui serve para guardar os valores em sequência, para a gente poder utilizar depois. Esses valores não podem ser editados. Eles são constantes. Eu não posso trocar isso aqui lá em cima por 2, por 3, nem nada. Vai ser sempre 1. Agora vamos criar a nossa funçãozinha de vetor. Vector. Toda vez que eu chamar ela, eu vou estar inicializando as nossas peças lá em cima. na posição 0 do Y, na posição 4 do X. Eu só coloco a gosto aí. Colocando no meio da tela. Ok. Iniciei elas com 4 e o Y com 0. Beleza. Agora começa. Eu vou pegar o conteúdo ali do PIS. A primeira posição é a posição 0, como a gente viu no MSX. É a mesma coisa aqui no MSX, no Z Spectrum. Então, agora eu tenho o endereço ali da minha lista. E eu vou começar aqui escolhendo qual é a peça que eu quero que exiba. Como a gente só tem uma, eu vou colocar aqui o A como 0. Vão ser as nossas formas. A gente vai ter 7 formas como de costume. Ali no Tetris. De 0 a 6. Inicializamos os nossos registradores. Agora a gente vai para o loop. Colocar aqui Forma loop. Vou comparar para ver se é 0. E é, né? A 0 é a primeira peça. Então, ele não vai entrar no laço. Mas eu vou criar assim mesmo para a gente utilizar no futuro. Se deu 0, ele sai do loop. End Form loop. Deixa eu criar aqui embaixo a nossa label. depois a gente faz ela. Bom, suponhamos que eu estou em outras peças. Então, eu tenho que contar. Eu vou estar adicionando o DE para o HL. Ok? Deixa eu colocar o DE aqui. O DE agora vai ser 8. Ele vai pular todos os itens da lista. São 8 itens, né? 4 para o X, 4 para o Y. Então, ele vai passar para o próximo item. E a gente não tem o próximo item ainda. Depois a gente vai fazer isso. Eu vou estar decrementando o A. Ele vai contar pelo número de peças. Como a gente não tem nenhuma, ele não vai nem chegar aqui, né? E vamos repetir o loop. Ok? Então, aqui ele vai contar as 8 peças e vai repetir o loop. Vamos continuar. A gente vai fazer a única peça que a gente tem. Eu vou carregar o valor 4 para o B. A gente vai estar sempre contando 4 vezes tudo. O teto de todas as peças são 4. Vou pegar a minha posição X. Vou guardar em DE. Ok? Bom, está inicializado. Agora a gente vai para o próximo loop. Eu vou guardar o conteúdo de H para o A. Ok? É o primeiro item. O item número 1. Então, é a mesma coisa que tem o número 1 no A. Eu vou pegar essa posição e guardar no meu BX. O DE vai estar recebendo o valor, o número 1. E vai passar o número 1 para o BX. Ok? Na nossa primeira posição da primeira peça. Primeiro quadradinho. Bom, agora a gente vai incrementar o BX. seria como se o BX fosse um vetor, né? Ele está em 0. Ele vai incrementar, vai passar a ser 1. Então, está aí o nosso vetor. Nossa primeira posição e a segunda também. Ele vai fazer isso aqui. Está em 21.000. Vai ser 21.001. Depois o próximo, 21.001. e assim por diante. Ok? Estamos criando um vetor direto na memória. Bom, agora eu tenho que incrementar o HL também. Eu estou na minha primeira posição. Vou passar para a próxima. E também é 1. Beleza? E agora a gente vai usar a nossa nova condição que é um outro laço, um outro contador. É o DJNZ. Ok? Ele vai decrementar o B. Nosso B lá é 4. Vai passar a ser 3. Então, é aqui. Decrementa o B. Não está escrito B mais E. Jump. Ele só vai pular. se não for 0. Beleza? Como é 4, não é 0. Então, ele vai pular. Então, ele vai aqui no loop. X. O 4 vai passar a ser 3. Depois vai ser 2. Depois vai ser 1. Depois vai ser 0. E aí, ele termina. Beleza? É um outro laço aí. Então, ele vai ficar repetindo aqui 4 vezes. Bom, terminado de fazer fazer essa contagem de passar o valor X para os 4 elementos do nosso vetor. A gente vai pular para o Y. Então, eu vou reiniciar aqui. Vou passar o B para 4 novamente. Vou passar o BY agora para o DE. Agora, ele tem o nosso vetor Y. Inicializado. Agora, a gente vai para o loop do Y. Ele vai contar 4 vezes também. Vou pegar novamente o valor da nossa database. Só que dessa vez, 4 itens para frente. Ou seja, vão ser os Y. É aquele valor 0 ali embaixo. Vou passar ele para o A. Vou passar o que tem no A para o nosso BY, nossa variável ali, nosso vetor. Vou incrementar o DE. Ele vai contar como se fosse a posição 0, a posição 1 do vetor. Belezinha? Vou trocar a minha database para o próximo valor, que agora é o número 1. Belezinha? Vou fazer ele repetir isso quatro vezes até o nosso B passar a ser zero. E ele vai repetir quatro vezes. Ok? Finaliza aqui e termina a nossa função de vetor. Nosso vetor está criado e está inicializado ali com o valor das peças do Tetris. Bacaninha, hein? Joia! Só que ainda falta muita coisa. Vamos testar para ver se eu não estraguei nada. Beleza, não estraguei nada. Então, agora a gente vai lá para a nossa peça, o Criar Peça, e vamos dar o índice dos nossos vetores. A gente só tem uma peça, a gente vai fazer para as outras três. Então, vamos utilizar o B novamente. O B ali é igual a quatro. Vou passar o valor do B para o A. Agora o A tem quatro. E vamos fazer o índice dos nossos vetores. Ok? Colocar aí dx. E dessa vez eu vou comparar diferente. Vou comparar com o número quatro. Como o B é quatro, o A é quatro, então ele não vai fazer nada porque já vai dar zero, né? Seriam quatro, menos quatro, igual a zero. Então, ele vai sair do índice. Vou criar aqui o label alt index. Fazer ela aqui embaixo. Depois a gente arruma lá. Bom, mas para o nosso próximo item eu vou estar incrementando o de, que é a próxima posição do nosso vetorzinho, do Bx. Ok? Vou estar incrementando o A e finalizo aqui repetindo o laço. Ele vai repetir quantas vezes for, né? No caso, ali, quatro. Deixa eu tirar esse return aqui, senão ele vai voltar daqui para cima. Bom, agora a gente vai fazer o Y. Deixa eu colocar aqui em cima. Beleza. Eu vou pegar a posição Y, já estou pegando ali. Vou passar o conteúdo de B para o A, no caso, ali é o número quatro. Vou verificar se o A é igual a quatro. Se for, ele sai do laço. Ok? Ele vai sair. Alt index Y. Vou pular o vetor para a próxima posição, o BY índice 1 e assim por diante. São os quatro, né? vou incrementar o A e mandar repetir. Index Y. Ok? Beleza. O resto aqui eu não mexo. Agora eu tenho que fazer ele repetir isso quatro vezes. O nosso B é quatro. Eu vou comparar aqui, tem que pôr isso ser P e ele vai ficar repetindo enquanto não for zero. Deixa eu ouvir o nome do meu loop aqui. É TRS loop, né? Então ele vai voltar lá para cima, TRS loop, quatro vezes e vai dar as posições para as nossas quatro peças de uma vez só. Ok? Deixa eu tirar essa vírgula aqui, não tem vírgula. E vamos testar para ver se vai funcionar. joia, joia. Porra! É tudo isso? É isso, essa barra, né? Vamos ver agora se funciona para as outras peças. A gente vem aqui embaixo. Ah, eu tenho que criar, né? Então, deixa eu criar aqui database e vou fazer na sequência. Depois do i, a gente tem o j. 1, 1, 0, 1. 0, 1, 2, 2. Dois quadradinhos na mesma linha y. E esse é o nosso j. Ok? Agora eu tenho que trocar a nossa forma. Então, na primeira forma que é o i, eu vou trocar para a forma 1 que é o j. Vamos testar para ver. Belezinha! Fez aí o j. em assembler. Se eu colocar o 2, se eu colocar o 2, não vai dar nada porque eu não fiz ainda. Vamos lá fazer. Database 1, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 2. É o nosso l. Vamos testar para ver. Joia, joia! Temos aqui o l também. Vamos fazer a próxima. A próxima é o o. É um quadrado. Então, é 0, 0, 1, 1. E o y é 0, 1, 0, 1. Ok. Deixa eu trocar aqui para a forma. A forma 3. e vamos testar para ver. Beleza! Fizemos o quadradinho aqui. Vamos para a próxima, para 4. essa daqui é o S. 1, 0, 1, 0. 0, 1, 1, 2. Acho que é isso. É o S. Deixa eu fazer já o T. 0, 1, 2, 1. 0, 0, 0, 1. Belezinha! Vamos testar aqui o S. Beleza! É isso aí! Agora, eu vou trocar aqui a forma. Vai ser o T. Vamos testar para ver. Joia, joia! Está ali o T. Bacana! Vou colocar a última, que é o Z. 0, 1, 0, 1. 1, 0, 1, 1, 2. Beleza! Vamos testar para a gente ver. Para finalizar aqui. Joia! Só que esse daqui acho que é o S, né? É, esse daqui eu inverti o S com o Z. É fácil, só vou desinverter aqui. Esse editor aqui não está perfeito. Ele não retrocede, não avança. Você não pode errar, né? Já é difícil, ainda não pode errar muito. Bom, agora eu só troco o S aqui pelo Z. E vamos testar para ver. Joia! Agora é o Z. Eu acho que é o Z. Deixa eu trocar aqui para testar o S. É isso aí. Bacana! Dá para ver que em Assembler você tem que pensar mais, né? Você escreve menos, mas você pensa mais. E o código fica grande porque são poucas instruções de uma linha. Mas é isso aí. Espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido. espero que tenha ficado claro aí como funcionam essas funções que a gente utilizou no tutorial passado. Beleza? Quem gostou dá um like e até a próxima galera com mais programação. Valeu! E aí E aí E aí